É de sonho de pôr, o destino de um sonho, feito eu, perdi de pensamento, sobre meu cavalo. É de sonho de pôr, o destino de um sonho, feito eu, perdi de pensamento, sobre meu cavalo. É de sonho, feito eu, perdi de pensamento, sobre meu cavalo. É de sonho, feito eu, perdi de pensamento, sobre meu cavalo. É de sonho, feito eu, perdi de pensamento, sobre meu cavalo. É de sonho, feito eu, perdi de pensamento. 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 É de sonho, feito eu, perdi de pensamento.